Ó, então clicando aqui ele já vai mostrar pra mim a quantidade de moedas que eu já farmei e quantas moedas eu ganhei no jogo e depois é só trocar pelo token e fazer dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra falar de jogo novo, lançamento gratuito que você já consegue jogar pra farmar as moedas e depois trocar pelo token, tô falando aqui do Mine Wars, beleza? Jogo de mineração, renda passiva, acabou de lançar e eu vou mostrar todo o passo a passo pra você. Curte a ideia do vídeo? Deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Se você dá uma olhadinha aqui ó, tá escrito pré-minin, significa que o jogo ainda não lançou oficialmente, ele tá na fase pré-lançamento, mas você já consegue jogar e farmar as moedinhas que você vai usar pra trocar pelo token no lançamento oficial, tá? Então aqui no site oficial ele já deixa o recado, expanda o seu império e fique rico, ganhe dinheiro dessa forma. Data de lançamento do jogo? Quarto trimestre de 2023, ou seja, de outubro até dezembro. Então esse ano ainda a gente vai ter o lançamento e agora foi lançado a fase de pré-mineração pra gente já conseguir ir farmando token pra trocar por dinheiro depois. E galera, ele é um jogo bem simples de mineração, só que tem várias coisas diferentes dos jogos comuns, tá? Então a gente vai ter aqui a telinha de minerar, vai ter os personagens minerando, vai ter uma parte aqui que vai ter um PVP também, onde você vai poder jogar contra os seus amigos e fazer batalhas, e também vão ter expedições onde você vai mandar a sua equipe sair andando por aí pra caçar mais ouro, pra você mais moedas e assim fazer mais tokens, beleza? Esses vão ser os modos de jogo por enquanto, tá? Mine Wars é um jogo de mineração. Use as NFTs para explorar o mundo do Mine Wars, opere as minas e descubra recursos pra ganhar riquezas e vencendo as concorrências, que seriam os outros jogadores. Então galera, agora o jogo tá gratuito. Eu não sei se quando lançar oficialmente ele vai precisar de NFT pra farmar, ou só quem tiver NFT vai poder jogar, ou então pode ser que seja um game grátis, só que com NFT você farma mais, tá? Mas isso é só pro lançamento, a gente ainda tá na fase da pré-mineração. Garanta seus direitos de mineração e atualize suas minas, e o seu crescimento econômico não tem limites, ou seja, dá pra ir evoluindo cada vez mais o seu farm, tá? Saqueie outros jogadores, a mineração não é a única forma de obter recursos, então vai dar pra gente ganhar pegando as moedas ali dos nossos amigos no jogo, tá? Participe das estratégias pra pegar riquezas de outros jogadores. Recursos dos mineiros, você pode trocar o ouro extraído por tokens MZ, então o nome do token desse jogo aqui vai ser MZ. Atualize e estabeleça novas minas pra obter gold e MZ tokens. Então também vai ter minas que você farma diretamente o token, além de farmar a moedinha que você vai fazer o token, beleza? E também vai ter um sistema de atualizar as suas NFTs, e assim você vai aumentar aí o poder de mineração delas, e cada uma dessas NFTs vai ter talentos e habilidades únicas que podem ser desenvolvidas. Então é o que eu falei, galera, não dá pra saber se no lançamento oficial vai precisar da NFT pra jogar ou não, o importante é que agora você já consegue farmar os tokens de graça pra depois trocar pelo token e fazer grana, beleza? Vindo aqui no Twitter deles, já dá pra ver que eles estão com 11.100 seguidores, galera, e a última publicação que eles fizeram foi falando aqui do lançamento do pré-farm, do pré-minim, beleza? Tem um link aqui já pra acessar, vou deixar aí no primeiro comentário fixado pra todo mundo, e eles falam aqui que quem entrar com o nome de usuário de outro jogador já ganha 30 mil moedas silver, tá, galera? Que é a moedinha que a gente vai usar pra trocar pelo token depois. Então como é que faz? Primeiro você clica aqui no link, vai abrir essa telinha aqui, e vai te dar a opção de você conectar com a sua conta Google. Só você selecionar essa opção, e depois vai abrir essa telinha aqui pra você escolher um nome de usuário. O meu nome de usuário vai ser NFT Labs, nome do canal, beleza? E se você quiser ganhar 30 mil moedas, é só você vir aqui nessa parte de registre um amigo e colocar NFT Labs também. Assim você já vai ganhar 30 mil moedas, beleza? Então assim que você digitar o seu nome de usuário, você clica aqui em check pra ele verificar se não tem ninguém com esse nome, e depois você digita NFT Labs aqui pra você ganhar 30 moedas e confirma. E aí já vai abrir a tela principal do jogo, que é essa daqui, galera. A gente tem aqui uma mina e um pinguim minerador aqui, ó, e toda vez que você clicar aqui no tap, ele vai dar uma marretada aqui no ouro, beleza? Dá pra ver aqui, ó, que vai começar um codalzinho, ó, 3 de 30, 4 de 30, 5 de 30. Então é só você dar 30 marretadas aqui, vamos ver o que acontece quando a gente terminar. Então parece ser bem fácil, mas tem uma interação, né? E aí, ó, assim que eu terminei de dar as 30 marretadas, eu ganhei aqui 6.749 Silver, que é a moeda que a gente vai farmar pra depois transformar no token do jogo e sacar, beleza? E assim que eu fecho aqui e pego minhas moedas, ele começa um codal aqui de 10 horas. Então acho que dá pra fazer isso uma vez por dia, 30 marretada, e você ganha umas moedas Silver assim, tá? Aqui em cima, ó, eu tô com 36.700 Silver. Por quê? Porque eu usei o Heifer de alguém e eu já ganhei 30 mil moedas Silver. Então essa é a vantagem de você usar o Heifer, ó. Clicando aqui, dá pra ver que eu ganhei o bônus de 30 mil e mais a minha mineração de 6 mil. E quem usar aí o NFT Labs como Heifer ganha esses 30 mil moedas também, até 100 pessoas podem usar isso, beleza? E você ganha 5% do farm dessas 100 pessoas, tá? Essas pessoas que usar, elas não vão perder o farm. Só vai vir 5% desse farm de Silver pra você, beleza? E quem quiser, pode deixar aí o seu Heifer nos comentários, o seu nome de usuário, pras pessoas irem usando e assim todo mundo se ajudar. Porque nesse daqui, como vocês viram, tem limite de 100 por conta, tá? Então comenta aí com o seu Heifer. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs. Aqui tem vídeo quase todos os dias, sempre com projetos que já estão pagando de alguma forma pra você ter um lucro e ganhar um dinheiro aí, beleza? Então se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso. Tamo junto demais. E voltando aqui na tela inicial, se você clicar aqui nesse botão de detalhes, vai abrir aqui o white paper do jogo. E eles têm uma informação aqui muito importante, galera, ó. Você pode ganhar entre mil e 10 mil Silver farmando aí no jogo todos os dias, tá? Você viu que eu ganhei 6 mil, então pode ser de mil a 10 mil, tá? O Silver vai poder ser trocado pelo token MZ na rede oficial quando o jogo for lançado. Lembrando que tá pra ser lançado entre outubro e dezembro, mas já dá pra gente ir farmando. Garantir o C-Silver é uma ótima oportunidade pra obter os tokens com antecedência. Quanto mais Silver você conseguir farmar aqui dentro do joguinho, mais tokens você vai conseguir converter quando ele for lançado, beleza? Então você vai poder converter os tokens e vender já pra galera. Então é um jogo que já tá com o farm liberado aí pra você ganhar com ele, tá? Eles falam aqui também, galera, que não pode multi-account e que se pegar fazendo isso vai ter a conta banida, beleza? Mas tem gente que gosta de tentar mesmo assim, mas já tô dando o recado que eles já avisaram que não pode. Aqui na tela do jogo, se você clicar nesses três cisquinhos também, você consegue ver como que tá o seu farm e aqui eles avisam que eles estão com missões adicionais na plataforma Gauche, que também vai te dar uma remuneração em tokens da plataforma, tá? Como que funciona isso, ó? Já entrei aqui na plataforma Gauche. Nessa plataforma aqui você tem que fazer algumas missões diárias e aí você vai ganhando pontuação e depois recebe tokens da plataforma, tá? Pra entrar você conecta a sua carteira aqui e a gente tem dois eventos rolando aqui do Mind Wars, beleza? E a maioria desses eventos aqui, ó, você tem que entrar no site do Pre-Meaning, você tem que fazer uma visita no site oficial, você tem que fazer um tweet, você tem que seguir as redes sociais, você tem que entrar no jogo uma vez por dia, e aí você vai ganhando pontuações e aí no fim da temporada, eles não falam aqui quanto tempo vai durar esse evento, mas acho que é só durante o tempo do Pre-Meaning, né? No fim da temporada você vai receber aí, de acordo com a sua pontuação, uma quantidade de tokens aqui dessa plataforma, então é mais um jeito de ganhar token aqui com esse projeto, beleza? E galera, eles não dão data, eles simplesmente vão e lançam as coisas. Tava rolando um evento aí pra ganhar NFT, um evento de sorteio, eles lançaram e cinco de depois o evento acabou e eles lançaram o Pre-Meaning. E a data do evento tava aqui a durar uns 30 dias, mas durou só cinco. Então eles podem lançar o jogo oficial a qualquer momento, beleza? E um detalhe pra quando você for sacar, a carteira desse jogo é a Hava Wallet, não é a MetaMask, beleza? Então você precisa baixar essa carteira aqui e criar uma pra você. Você vem aqui na Chrome Store mesmo pra fazer o download dela, porque daí você vai baixar do lugar oficial e não vai correr risco nenhum, beleza? Então é só baixar a carteira aí e criar uma conta. Eles também têm aqui um sisteminha de swap, então provavelmente é nesse site que você vai vir pra fazer a troca do seu token. por dólar e depois fazer dinheiro. Então esse é mais um projeto que você já consegue entrar, farmar token pra depois trocar por dinheiro, beleza? Deixa aí nos comentários se você vai jogar o Mine Wars e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho